Série Dossier Fronteira, a justiça já tem provas da forte presença de uma das maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho, que age na região da fronteira. Ricardo Vilches, já está aqui no estúdio. Ricardo, boa tarde. Fui lá. Tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. O Vilches e a nossa produção acompanharam de perto uma operação em um suposto ponto estratégico dessa organização. Pois é. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Furlan. Porque ontem nós mostrávamos aqui no Balanço Geral como é que é feita aquela fiscalização nas águas. E agora nós vamos mostrar, mesmo o porto que nós mostramos ontem pela água, nós vamos mostrar agora como é que a polícia encontra indo pela terra. Porque aquela coisa, né, Furlan? O oeste do estado do Paraná, ele é muito vasto, é uma região plana e tem muita lavoura, soja principalmente. Então são nesses lugares que a polícia vai atrás para saber exatamente como é que é feito ali o desembarque de droga. E acompanhamos também essa operação que está no fundo. Tá legal? Tá legal? Então, vamos assistir. O Rio Paraná e o Lago de Itaipu são caminhos de entrada de contrabando para o Brasil. A fronteira pela água é estimada em 1.500 quilômetros de margens. Portos clandestinos são centenas. Alguns deles nem parecem caber um carro para chegar aqui. Na reportagem anterior, mostramos como o grupo Cobra, da polícia militar, age para combater a criminalidade. Mas eles não estão sozinhos nessa. Esses policiais fazem parte de um grupo que só existe nessa região do Paraná. É o Batalhão de Fronteira, que atende a 139 cidades do oeste, sudoeste e noroeste. Essa aqui é uma reunião de preparo para uma operação. É o início de algo maior que ainda está por vir. Saímos de Guaíra, ainda de madrugada, sem sol. São aproximadamente 10 quilômetros de estrada pela BR-272. Depois, mais outros 10 quilômetros até Terra Roxa. A justiça deu autorização para fazer trabalhos de busca e apreensão. Agora são 6 horas e 10 minutos da manhã. O trabalho começou. O lugar tem um comércio na frente que parece abandonado. No fundo, tem uma casa com a mesma aparência. A revista cumpre a orientação que indica a suspeita a ser investigada. O tráfico abastecido por drogas vindas do Paraguai pelo lago de Itaipu. O barco está na garagem. Nesta outra casa, a porta de vidro precisou ser estilhaçada. No lugar que funciona uma serralheria de calhas, mora um suspeito de participar do esquema. Nesta outra casa, mora um outro homem apontado como sendo o que traz as cargas para o Brasil. Ninguém foi preso. Não era esse o objetivo da operação de agora. A intenção inicial era encontrar e apreender os celulares dos suspeitos. É aqui que o Serviço de Inteligência pretende confirmar a suspeita da existência de uma organização criminosa. Com trocas de mensagens, com documentos armazenados. Os crimes transfronteristas são muito complexos. E muito mais do que a apreensão, é importante a gente conseguir essa desarticulação. É muito importante que a gente atue em cima disso, principalmente esse tipo de atuação, que foi uma ação integrada com a inteligência do BOPE, que esteve atuando aqui na região por várias semanas. E a partir desses elementos, subsidiam a polícia civil para que se façam essas investigações e prosseguimento em tudo isso. E com certeza isso acarreta no final uma grande perda para a criminalidade. Foi assim que esta promotora de justiça conseguiu identificar uma nova ameaça. A suspeita é que o Comando Vermelho esteja agindo na região de Toledo. No começo do ano, oito mandados de prisão foram cumpridos. Era o início da Operação Pôr do Sol e a descoberta de um esquema milionário de tráfico. Caminhões que cortam o Estado com mercadorias legais eram usados com outra finalidade. Levar droga que chegava em Toledo e era transportada para o Rio de Janeiro. Oito toneladas de maconha foram apreendidas. Dois policiais militares estavam na lista dos presos. Segundo o GAECO, eles faziam o papel de batedores dos caminhões. Então isso que aconteceu nesse caso específico. Tinha uma notícia de uma receptação de cargas de placas solares. E isso evoluiu durante o monitoramento, durante os diligências, os trabalhos de investigação para uma organização criminosa que seria usada, então, para o tráfico de drogas, de grandes quantias de maconha que eram direcionadas para outros estados da federação, sobretudo o Rio de Janeiro e São Paulo. A rota de chegada da droga pela água passa por caminhos rurais do oeste do Estado. E durante a noite é que essa caçada se torna mais intensa. Estamos na divisa dos municípios de Guaíra e Terra Roxa. Esses caminhos estreitos e escuros não têm uma placa de sinalização sequer. Sinal de celular, então? Os policiais seguiam pelo conhecimento e por qualquer feixe de luz que apareça nessa escuridão. Carro por aqui, a essas horas, ou é morador das chácaras ou é correria. É como são chamados os motoristas do tráfico. A ronda da noite termina deixando para trás um percurso de quase 60 quilômetros. É chão que não acaba mais. É criminalidade que parece não ter fim. Pelo menos, até essas testemunhazinhas aqui revelarem o necessário. O suficiente para fazer das buscas e apreensões de hoje, prisões e condenações de amanhã. Mas quando quem deve combater o crime faz parte do crime? Os policiais bandidos. É a quinta reportagem da série especial Doce é Fronteira. O Paraná na rota do crime. É impressionante para a gente que assiste a reportagem, a gente consegue sentir a adrenalina. Então eu imagino, tanto quanto para você e para a nossa produção, isso foi, eu vou definir assim como, vai, estressante. É. E aí quando nós ficamos sabendo que ia ter essa operação, porque foi muito difícil a gente convencer o comando do Batalhão de Fronteiras a permitir a participação de uma equipe de televisão nessa operação. Porque eles não queriam divulgar de maneira alguma, porque não é uma investigação apenas do serviço de inteligência da PM. Você tinha um ministério público envolvido nessa história. Então eram vários organismos ali para autorizar a nossa presença. E até que o Fulman disse, nossa, se os caras estão tentando impedir, por qualquer motivo que seja a nossa presença, o que será de tão importante que vai acontecer? E aí nós ficamos sabendo, não, é uma operação só para pegar telefone celular. Você fala, ah, isso não é nada, não prendeu ninguém, não aprendeu droga. Rapaz, o trabalho de inteligência que envolve a apreensão de um telefone celular e as consequências disso, é o que a gente está vendo em tantas outras situações como agora que a gente noticiou ontem. Ontem nós estávamos falando aqui no Balanço Geral de uma operação do GAETO, envolvendo o DPEM, delegado de polícia, um monte de coisa, que nós denunciamos aqui no Balanço Geral mesmo, na série Facção Criminosa, que tinha tudo a ver também com mensagem de celular. Que nem assim, a polícia é feita a identificação, inicialmente a polícia vai lá, pega o telefoninho celular e você tem celular em casa. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você sabe que tem uma vida aqui dentro. Todo mundo. Então é com base nisso que as investigações são feitas e assim, daqui quatro meses nós vamos estar de volta lá para contar as atletas. E não adianta apagar, né? Não, não, não adianta. Tanto é verdade que muitas dessas investigações, nós vamos trazer amanhã os detalhes, que eu acho que é isso que muita gente está esperando, né? Ah, tudo bem, Ricardo, você está falando da polícia, está falando da fronteira, está falando da droga. Está aí aqueles esquemas, esquemas que existem na fronteira. Amanhã. Amanhã nós vamos mostrar, por exemplo, qual é a maior dificuldade que a polícia tem para combater o crime na fronteira. Que é o problema da polícia bandida. Aquele policial que é a pior espécie que tem, o pior bandido que tem é aquele bandido que se desfaz de policial. Então assim, como é que as polícias, militar, civil, federal, lidam com esses falsos policiais, os bandidos que se infiltram nas polícias? E aí a gente vai contar também muitas das investigações que foram abertas e a gente vai chegar aqui em Curitiba finalmente para fechar esse seco de reportagem. Porque a gente começou falando de lá a primeira série, a facção criminosa em Paranaguá, como acontecia a venda de cocaína para o exterior a partir de Paranaguá. Agora nessa série a gente está mostrando como é que essa droga entra no Brasil e a gente vai fechar muito bem mostrando, por exemplo, relembrar e acrescentar novidades com o envolvimento de delegado de quatro barras, que já não está mais em quatro barras, graças a Deus. O delegado Tiago Vladica e a gangue dele que ele tinha em quatro barras envolvendo dois investigadores. Como é que eles se envolveram e como é que eles se envolveram com o tráfico de drogas e como é que era o esquema dele aqui em Curitiba, região metropolitana e no litoral. O esquema que começa lá no oeste do estado e lá que a gente vai mostrar essa história. Rapaz, é impressionante. Então amanhã, no último episódio da série, tem todo esse quebra-cabeça desvendado. Tem. E assim, conforme a gente vai antecipando essa história, dessa série, outros assuntos vão surgindo. Porque o que tem de polícia acompanhando e falando, rapaz, essa história eu tenho aqui. E aí vai rendendo mais assunto, vai rendendo mais pau. Então se prepare que tem mais coisa vindo aí. Parabéns pelo excelente trabalho. Bacana, né? Bacana, bacana. Eu estou ansioso para assistir a reportagem amanhã, que eu sei que ela já está pronta. Tá legal. Valeu, gente. Amanhã a gente assiste junto.